Hey! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao pós-game de Yo-Kai Watch 1! E minha nossa, faz tanto tempo que eu estava ansioso para isso! Não é melhor só fazer um dia, tá tão quente! Ah, nem me fala, Nate, eu tô com febre e... Ah, eu não sei nem por que eu tô gravando esse vídeo, eu deveria descansar. Eu acho que esse vai ser meu último vídeo antes de ficar de cama pra sempre. Você está certo quanto a isso, mas... Não podemos ficar aqui sentados e apenas suar. Eles dizem que uma mente limpa e inteligente consegue fazer o fogo ficar frio. Então é bom você estudar. É você que tá sendo preguiçoso aqui. Preguiçoso? Eu? Eu flutuo o dia todo? Eu... 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 Consumo energia, Nate. Ah, esse clima quente me traz memórias daquele dia importante. Quando eu disse adeus, Nate, e deixei o mundo humano. Bom trabalho desviando do assunto de eu te chamando de preguiçoso. Ah, o Esper é demais, velho. Eu tenho certeza que eu não faço ideia do que você está falando. É claro que não, o Esper... Nate, você não achou isso um pouco... Estranho? Graças ao Lucas ser o nosso intermediário, nós podemos voltar ao mundo humano. Mas nós tivemos que esperar muito tempo para abrir o elevador de novo. E mesmo depois de toda aquela espera... Ainda são férias de verão para um humano criança como você. Como que um intervalo pode ser tão longo assim? Que tipo de férias são essas? Eu acho que nós, crianças humanas, só temos sorte quando o assunto é férias. Hum... Eu não tinha tanta sorte assim. Talvez mais. Eu tenho uma ideia do que nós podemos fazer com esse tempo livre. Como você já sabe... Temos um grande desafio. Eu não sabia, mas tudo bem. Enquanto nós conversamos sobre isso... Um dos selos pode estar sendo enfraquecido. É o selo do Infinite Infernal que eu estou falando. Especificamente. Eles dizem que ele fica no mundo Yokai, mas... Apenas uma alma pode chegar lá. E para piorar... Se aquele Yokai daquele mundo acordar... Bem... Aquele Yokai seria mais do que o suficiente para destruir todo o mundo humano. Então eu pensei que poderíamos usar esse tempo livre que você tem para bom uso. Valeu, eu acho. Quer dizer, eu não queria lutar contra o Yokai nas minhas férias, mas... De acordo com as minhas informações do Yokai... Um grande humano saudável tem informações sobre isso. Vamos, Nate. Vamos sair perguntando por aí. Essa é toda a informação que você tem. Um humano saudável... Com informação sobre um Yokai destrutivo. Bem, isso é tudo que nós temos por hora. Vamos. Você já salvou o mundo duas vezes. Você sabe como faz. O elevador se abriu... E trouxe muitos Yokais mais fortes ainda para o mundo humano. Tudo que precisamos é fazer amizade com eles... E explorar o inferno pouco a pouco. Esse mundo não vai se salvar sozinho. Vamos lá. Bem... Se você está dizendo, então... Eu estou dentro. É... Eu vou ouvir os conselhos de um Yokai... Que... Não... Dá a mínima para a minha saúde. Bom, sejam bem-vindos a Yokai Watch. E... Sejam bem-vindos também ao seu pós-game. Onde o nosso único objetivo é explorar livremente a cidade. Mas, como eu falei, temos muitas coisas para fazer aqui em Yokai Watch. E a primeira delas seria explorar o Infinite Inferno. Que é um lugar muito interessante. É uma dungeon muito interessante. Onde nós podemos... Espera aí, deixa eu... É... Eu vou falar com a minha mãe e dizer que eu... Estou indo para o inferno, mãe. Então, é... É... Apenas se divirta e seja feliz lá no inferno, ok? Volta... Volta cedo, filho. Eu já disse que eu estou mal. Ah... Bom... Basicamente, o que nós temos que fazer aqui... Para irmos para o Infinite Inferno... É só completarmos uma side quest... Eu não diria uma side quest. É a quest principal, mas... Agora todas as quests serão side quests. E... Inclusive, essa aqui. Eu estou muito curioso para saber que item que eu vou pegar com esse... Lidon. Eu tinha me esquecido do nome dele, mas... Aí vamos nós. Por favor, não me dê uma batalha em Yokai com Yokai fraco. Eu queria muito mesmo um item tipo um... Miriam XP Orb, pelo menos. Por favor, me diz que é um item bom. Algum item de experiência seria bom. Ok. É um Small XP Orb. Isso daqui não vai adiantar para nada, mas... Bom... Para que nós temos que ir, eu não preciso de experiência. Na verdade, eu preciso de muita experiência. E eu não tenho experiência suficiente para isso agora. Eu vou ter que upar bastante em off. Mas eu posso, pelo menos, já mostrar para vocês como que é o lugar e tudo mais. Mesmo que eu apanhe bastante lá. Mas aí... Tudo que você tem que fazer é ir para Breezy Hills. A mesma cidade onde nós fomos para o museu com o Eddie. A mesma cidade da casa dele. Falando na casa dele, vai ficar bem ali ao lado. Mas nós queremos ir um pouco mais para o norte. Na verdade, um pouco mais para o nordeste. Que é bem aqui na casa dos senhores e senhoras Stone. Que eles serão de grande ajuda para nós. Essa daqui é a senhora Stone. Bom dia, senhora Stone. Um prazer te ver por aqui hoje. E aqui dentro deve estar o seu marido. Se ele não tiver saído para fazer alguma coisa... Ele está aqui. Senhor Stone. Eu devia ver que isso vai fazer algum sentido para você, mas... Eu tenho tido um sonho várias vezes seguidas de quando eu era um garoto. Eu sonhei que eu estava num túnel no oeste de Blossom Hills. Aquela pequena cabona no meio do nada era bem linda. Eu não sabia o que significava nem o que estava dentro. Mas ela sempre estava lá. Eu tentei olhar mais para aquele lugar, mas... Eu nunca pude descobrir o que tinha lá. Hum... Bem... Eu digo que isso é um tanto quanto fascinante. Por que não vamos lá e exploramos aquele túnel, né? Parece um ótimo plano. Vamos nessa. É um yokai explorando um túnel abandonado. Que ideia incrível. Whisper... Oh. Com licença. Ah, sim. Aquele sonho que o meu marido estava contando... Não era um sonho. Ai, meu Deus do céu. Ela fala com esse rosto assustador dela. Nós já estivemos lá e é incrivelmente lindo. Nós amamos aquele lugar. É a casa das nossas memórias mais felizes. Mas... Mas o quê? Um dia eu senti algo... Bem sinistro saindo daquela cabana. E o que foi? Eu não tenho certeza, mas... Eu vi alguma coisa. Algo como... Um fantasma com o rosto de pato. Quem tem o rosto de pato? Vem, você. Nós não voltamos para aquele lugar depois. Eu acho que eu senti que... Aquilo estava puxando as memórias do meu marido de volta. Mas isso não importava muito. Aquele lugar vive em meu coração e em nossas memórias. Nós até achamos uma chave na nossa última visita. Não parece estranho. Eu não diria que no mínimo estranho um garoto está entrando na sua casa assustadora, mas... De qualquer forma, nós não tivemos vontade mais de voltar para aquela cabana. Você parece ter muitos amigos yokais. Talvez essa chave possa ser mais útil para você. Ok. Aparentemente, todo mundo aqui agora consegue ver yokais na sua cidade. Tá legal, senhora Stoner. Muito obrigado. Deve ter sido o destino que eu trouxe aqui hoje. Se essa situação aconteceu, então, por favor, use essa chave com segurança. Uh, eu estou tendo uma grande ideia. Qual é? Se nós formos até aquele túnel em Blossom Heights, nós iremos encontrá-la, eu acho. Ok. Você não quer nem me dar uma pista? Eu acho que não, Nate. Vamos ter que ir para lá por conta própria para descobrimos. Bom, agora sim é um caminho um pouco longo e árduo. Então, eu volto com vocês quando eu chegar em Blossom Heights. Ah, eu estou morrendo. Ok. Agora que chegamos aqui em Blossom Heights, que eu tenho quase certeza que eu dublei Blossom Hills quando eu estava na voz do Mr. Stone. Mas, enfim. Você vai querer ir muito para o oeste. E você, então, vai encontrar no meio da estrada, essa pequena floresta com um buraco aqui nessa grade. Tem dois funcionários aqui, ou um funcionário pelo menos. Por que tem um buraco aqui nessa grade? Eu não acredito que você bateu com o carro aqui de novo. Wait, what the fuck? Tá, o que esse outro cara vai falar? Não, não. Não é você. É esse outro cara aqui. Não fui eu. Bom, vamos deixar esse doce resolvendo. E vamos, então, para o túnel abandonado que o Mr. Stone nos contou. E como vocês já podem ver, é um lugar bem medonho. Se eu ficar quieto por um segundo. Parece bem assustadão, não é? Mas nós teremos uma vista bem bonita aqui para o meio do mato. E, então, uma cabana. A mesma que eles mencionaram. Tem algo bem estranho com esse lugar. Será que é a entrada para o Infinite Infernal? Eu tenho certeza que é por aí. Eu sinto uma aura muito forte saindo dele. Deve ser incrível lá dentro. Uma loucura, talvez. Tenha cuidado, Nate. Pode deixar. Ai, vamos ver as dublagens improvisadas. Mas, é! Agora, descendo essa escada em uma cabana no meio do nada. Nós chegamos no Infinite Infernal. Agora, vocês podem estar se perguntando. Tens, o que é o Infinite Infernal? E eu digo para vocês. O Infinite Infernal é uma dungeon que você tem a opção de explorá-la apenas depois que você zera o jogo. Ou aqui no pós-game. E, basicamente, o que tem nela são sete andares. De cima para baixo, quanto mais baixo nós formos, mais difíceis vão ficando os yokais. Com yokais até mesmo de rank S. Ou seja, a coisa vai ficar bem estranha aqui. Eu aposto que você tem o desejo de morrer se você está aqui no Infinite Infernal. Eu admiro o seu espírito. Muito obrigado, Papa Bones. Eu acho. Eles só estaram dizendo que as coisas aqui vão ficar bem intensas. Eu quero lutar contra esse negative bus para mostrar para vocês como que é. Basicamente, nós vamos estar encontrando vários yokais que nós já conhecemos e outros que talvez ainda não tenhamos conhecido suas evoluções. Mas, com certeza, tem yokais muito poderosos aqui que podemos fazer um bom uso. Aqui não nessa batalha, mas, com certeza, em breve, quando formos descendo os andares, encontrando yokais de nível A ou até S. Até mesmo B. Mas, como eu disse para vocês mais cedo, nós não temos o nível necessário para enfrentarmos os yokais aqui. Pelo menos, não os yokais bosses que tem aqui no Infinite Infernal. Vocês devem imaginar quais são esses yokais, ou talvez não. Mas, em breve, até o fim desse vídeo, vocês vão descobrir exatamente que yokais que eu estou falando que nós vamos encontrar aqui como bosses. Agora, no momento, nós estamos com bastante facilidade até para derrotar esses yokais. Mas, acreditem em mim quando eu digo que o nosso nível não dá nem para o gasto para o primeiro boss do Infinite Infernal. Eu poderia falar Inferno Infinito, mas a tradução disso é horrível. Eu prefiro falar Infinite Infernal, que é muito mais legal de falar. Bom, agora que nós opomos o Shoganyan, não temos nível sequer para... Uh, um Tentrone que é... Ok, eu posso usar você para fusões, eu acho. Eu tenho quase certeza que eu consigo usar você para uma fusão. Legal, eu... Eu tenho quase certeza, eu posso estar me enganando. Você tem muitos irmãos, muitos primos, sei lá, muitos yokais muito parecidos com você. Então, eu acho que eu estou me enganando, mas... Muito bom, conseguimos ver a Kai novo, é isso que importa. E agora, nós vamos passar para mais uma área muito interessante do Infinite Infernal. Na verdade, é só para mostrar como que funciona isso. O que foi isso? É pior do que os rumores. Esse lugar ficou puro caos. Parece que toda essa dimensão está cheia de poder. Não tem como dizer o que vai acontecer. Nós temos que tomar cuidado. Ai, droga. Tá legal, Esper. Eu vou confiar em você. Por mais que isso seja uma má ideia, todas as vezes que eu confiei em você... Nunca acabou bem. Então, talvez não seja a melhor ideia do mundo estar confiando em você, mas... Ai, droga. Eu quero subir nessa escada. Ah, que chato. Tá legal. Vamos lutar contra você e... Olha só um Komasan. É verdade. Eu me esqueci de dizer que aqui no Infinite Infernal é uma dungeon. Eu já falei essa pasta, que tem sete andares e tudo mais. E nós podemos encontrar yokais aleatórios por aqui. Se eu não me engano, nós podemos encontrar absolutamente todos os yokais aqui no Infinite Infernal. Uma grande porcentagem deles, de todos os yokais que estão no jogo atualmente. E o Komasan é um deles. Seguido também do D-Bunyan. Como eu falei pra vocês no episódio que eu fiz a fusão do D-Bunyan com o Rogue Ref. Pra conseguir o Badrion. Eu disse também. Eu tenho quase certeza que eu falei que eu poderia conseguir o D-Bunyan novamente no Infinite Infernal. E é pra cá que nós viemos. Eu me perdi um pouco na minha fala agora, mas... Bonito Blade. Eu adoro falar essa skill. Isso deve dar um jeito nos yokais. Não, sobrou um de HP pro Grasso. Tudo bem. É Grasso? Grisso? Eu não sei se tinha dois ex ou um ex. Eu não sei. Agora eu sou o fim, amigo. Seja lá. Eu vou te chamar de Mega Mente. E nós vencemos, assim, mais uma batalha no Infinite Infernal. E conseguimos experiência pra caramba. Eu acho que aqui é um ótimo lugar pra nos upar, mas eu acho que já deu pra perceber isso. Então agora sim nós podemos subir. O mais irônico que seja, pois o objetivo do Infinite Infernal é sempre descermos mais. Ei, agora nós podemos... Oh! Ok, parece que nós já encontramos o nosso primeiro boss do Infinite Infernal. Que é um amiguinho que vocês já estão muito acostumados. Agora, eu não tenho a menor condição de enfrentar esse Hydra. Porém, eu vou tentar de qualquer jeito. Apenas pra mostrar pra vocês como que é a boss fight com ele. É sério. Não tem... A gente não tem chance alguma. Mas eu vou tentar. Só pelo roleplay. Porque, eu sei lá, pode ser legal. E eu posso acabar tendo muita sorte, mas eu quase querem batalhar e... Não serem super preguiçosas como eles costumam ser. Bom, eu quero ter certeza que todos eles vão ter um som de mente bem alto. E agora sim, Whisper. Vamos enfrentar o Hydra. A versão do Slima Manor no Infinite Infernal. Ei, esse é o... Eu suponho que o caos atrai esses caçadores de emoções pra cá. Isso é de fato uma grande desordem dimensional. Nós não estamos escrevendo o Revio do Lugar, ok? Vamos logo acabar com ele. Bem, parece que vai sobrar pra gente. Toma cuidado, Neite. Mano, o Neite acabou de dar um fora no Whisper. Isso é sério? Bom... É... E essa é a batalha contra o Hydra. Que nós... Um spoiler pra vocês, não iremos vencer. Mas... Um coração que acredita sempre a seu maior poder. Eu acho que é assim que se fala. O importante aqui é mostrar pra vocês que nós não estamos sequer no nível pra poder enfrentar esse cara. E esse é só o primeiro boss. O que significa que eu vou ter que passar bastante tempo aqui upando. Até conseguirmos um nível decente. Pra podermos enfrentar... Esse Hydra, pelo menos. Então... Pode ser que os vídeos de Yo-Kai Watch saiam um pouquinho mais atrasados. Enquanto eu tô naidando e tudo mais. Mas não que eu não tenha mais coisas pra fazer no meu dia-a-dia. Além de jogar Yo-Kai Watch e sofrer com a minha febre. Mas... Adeus, Happier. Eu acho que nós não temos motivo pra ficar felizes. Já que você se foi... Ah... Esse tipo de piada funciona aqui, tá? No Brasil, então... Espero que vocês tenham entendido. Que legal. Eu acho que... Um nome bom pro rapper em português seria... Feliz... Felizmente... Ah... Eu vou deixar a tradução pra equipe que traduz Yo-Kai Watch aqui no Brasil e... Vou apenas focar em trazer o gameplay pra vocês. Que a proposta, Netflix, vocês podiam me patrocinar pra trazer um pouquinho de... Conteúdo de Yo-Kai Watch. Sei lá, vocês podiam colocar o meu canal no final de cada episódio do anime. Pra mostrar que o jogo também existe. Eu... Eu ganhar um pouco em cima disso? É... Eu não sei. Eu tenho um... Pequeno sonho de ser patrocinado por algumas das empresas que eu tanto admiro, como a Level 5 ou a Atlus. Ah... Mas eu acho que isso é um sonho apenas, né? Eu acho que sim. Eu tinha recebido um comentário recentemente sobre a Atlus estar fazendo... Quer dizer... A chance da Atlus fazer uma localização do Devil... Devil Sumner? É... O mobile da Atlus agora de SMT. E, sinceramente... Isso nunca, nunca vai acontecer. Pelo menos, não tão cedo. A Atlus nunca traduziu... Nunca fez a localização em português de nenhum dos seus jogos. Ela mal faz a localização em inglês. Não seria no mobile de SMT. Um super spin-off que ela traria. Seria legal, mas... Infelizmente não aconteceria. Por que que eu tô falando de Ximegami Tensei? Enquanto eu tô apanhando pra esse Hydro aqui. Os meus Jokais. Pobrezinhos, cara. Eles tão achando que eu não tô dando a menor atenção pra eles. Essa não. Drag se foi. Ai... Drag. Você era tão importante. Eu tinha certeza que você ia aguentar sobreviver. O Berenian também se foi. Droga. Parece que nós só temos que apanhar agora. Até o fim. Eu vou deixar a batalha rolar. Porque, sinceramente... Nós não temos a menor chance. Então, vamos só deixar nossos Jokais perderem pra... Saí logo daqui e... É. Eu acho que essa é a prova que vocês precisavam. Ele nem sequer abriu o olho pra eu atacar. Nós não tiramos 1% do seu HP e... Eu não acredito que nós perdemos. Bom, Whisper. Eu acredito. Que eu não consigo acreditar. E que eu consegui gravar um episódio inteiro. Mesmo no meu estado de saúde. E... Bom... Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, é claro. Apoiem a série de Yo-Kai Watch com o seu like. E... Bom... Eu... Hoje vocês no próximo episódio. Eu tenho que... Eu acho que eu tenho uma pílula aqui. Ou um enfermecente. Eu não sei. Algum remédio pra poder curar a minha febre. Eu vou embora. Muito bem, Praciri. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.